Vaga! Mudo! Boa galera, vamos todos aqui com o seu... Com o nosso The Forest Se você ainda não deixou o seu joinha, gente Já deixa aí, se perdeu aí Algum episódio da série, na descrição tem a playlist Se você não sabe o que a gente tá fazendo aqui nesse buraco Na descrição, tá mostrando tudo Né, Cris? É, só tem a playlist aí! Ilumina isso aí, Josh É, tem um gerador aqui, ó Ele que ilumina Vamos virar ele pra cá, peraí Sai daí, ó Dá pra girar mesmo, véi Olha lá Girador, ó Nossa Levei aqui pra trás Beleza, gente, nós viemos aqui pra essa caverna E aí, ó, gente, se a gente continuar aqui Pô, não dá pra levar o gerador pra casa, eu queria levar ele, mano Pô, seria bom, hein Não dá pra quebrar ele? Quebrar partes... Tá Tá bom, não caiu nessa Beleza, a gente saiu aqui onde era a nossa base na temporada passada Oh Onde tudo foi bugado Onde tudo foi bugado, exatamente, gente Beleza, você tem stick aí, Cris? Se tiver, já pega aí Eu tenho pouco Pegando aqui algumas coisas já Deixa eu ver aqui um refrigerante Pegar uns flare Encher aqui de coisas Ó, uma bíblia Ó, uma bíblia Ó, mais flare Ó, achei um papel aqui, hein De uma árvore Tô falando que tem um tesouro nela Eu acho que tem uma parte da arma Oh, é verdade Me lembro Aqui, ó, refrigerantei Oh Ó Ó, o que que é isso? Por que você me bateu? Quebrou outra caverna e você entrou na frente Que tocha, mano Foi sem querer, foi mal Não tá Ok Calma, vamos sair daqui, Jean Ai, meu Deus Ok Tem a continuação da caverna A gente nunca entrou pra cá, né? Na verdade a gente entrou Faz muito tempo, né, velho? Faz muitos anos Vamos ver Tem pra cá não, velho Você pegou bastante stick? Eu peguei o que tinha ali no chão, mano Eita, tá lagando tudo aqui A gente não sabe se dá pra continuar fazendo essa caverna Porque Tem algumas cavernas que tem uns super requisitos, né? Como a ferramenta de escalada, né? É, eu acho que essa aqui vai ser uma, hein? Então pode ser que a gente só tá, né? Ok, na última temporada a gente não entrou nesse lado aqui Não Não entramos mesmo Devemos ter entrado em alguma da temporada aí Tem um buraquinho aqui Eu acho que é nessa Oh, tem gente andando lá na frente, Cris Cris tá descendo pela corda Eu tô, é Olha lá, ó, ó Conversa com ele Tem bebês, bebês Ah, é Babies Eu acho que... Ih! Tomei um combo aqui, quase morri Sério? Tomei um combo Peraí, sim, eu tô quase morrendo Ok, bebê de fogo Eu preciso me reestabelecer aqui, mano O bebê me deu um... Um combo Wombo, combo Ai, tá vivo ainda? Por que você não morreu queimado? Caramba, que sacanagem, mano Ai! Cadê? Acabou os bebês? O bebê acabou Acabou-se Ai, mano... Você vai matar o coração, velho Demência Olha aqui, velho Ok, aqui a gente desce lá pro... Continuidade, né? Pra descer no buracão Mano do céu, deixa eu fazer aqui outra tocha É... É... Mano... I don't know Eu não me lembro deste lugar Eu acho que a gente vai cair... Cair! Que ligada com Olha, achamos um passageiro Olha lá, 116 esse aqui Ai caiu, já pulou mesmo Aí eu não vou conseguir pular, mano Vai cair Vai cair Vai cair Quase caiu Água aqui Não vou não Vou pro chão Canta não Eu sou bom Só que não Ó, 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 ó Gerônimo Mata tudo Aproveita que está junto Que é uma pancada só Ai, só que não Matei um Matei Finalizei outro Aqui é pra subir, eu acho, véi Tem mais gente aí Que isso? Morreu tudo Eu tô ouvindo gritos ainda Tem mais estica aqui Ó, outro gerador Ó, aqui, Cris A ferramenta de escalar Foi tudo planejado, gente Que beleza, hein Ok Ó, Cris Eu lembro que se a gente subir aqui Era o fim A saída da caverna Aqui pra cima Ah, então é pra aí Que a gente quer ir mesmo Deixa eu ver como é que A ferramenta aqui, ó Acho que é só Colocar ela na mão E, né Desperta aí Na parede Só que quando a gente fez isso aqui Na temporada passada Foi pelo outro lado Que a gente veio, velho A gente ficou num lugar Nada a ver dessa vez Mas foi mais fácil ainda Outra vez que a gente veio, Cris A gente passou por um lugar que Tinha que fazer explosão e tudo Você lembra, né? Sim, mas é outra conexão, eu acho Era outra conexão aqui Do... Tô certo, tô certo Ai, meu Deus Tá? Vai Só vem pro lado aí Ok, isso aqui dá mais damage Excelente Pô, isso aqui é melhor, velho Porque o coelho dá menos Um pouco menos de dano Mas é mais rápido Dá mais defesa também Né? Dá pra colocar coisa nisso aqui Vamos ver Não dá pra colocar pano nesse Não gostei Vamos colocar aqui Um machado antigo mesmo Aí, Jameiro Jor Que ilumina tudo Tá cheio de canibal Olhando pra gente Né? Sem volta Olha lá, olha lá Caiu do teto Eu vi, hein? Ok, eu coloco fogo nesse E ele finaliza Só esse aqui pra cima Vai Olha esse aqui no teto Chegou o outro Olha lá, tá dançando, velho Morreu Tem outro aqui De onde saiu isso, velho? Eu não sei Eu já arranquei o dente dele Mas ele não morreu ainda O Chris é dentista agora, velho O Chris dá pra um bom dentista, velho Não Dentista não Esse é um cara perigoso Ih, ó Morreu É um cara perigoso É, velho Tem umas maquininhas que fazem Eu não gosto não, mano Assusta O Chris, ó Como é que é? Vai de novo O Chris, eu não sei se ele vai no dentista Ou se ele vai no No marcineiro, velho É assim o barulho do dentista A gente tem o dentista Deixa aí Tem o barulho do dentista Ó o buraco, hein? Ui Ó, cheio de peixe isso aqui Não quero entrar, velho Deve ser que esse peixe comece Olha Olha O tubarão ali Ai 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 Ai, eu vim nadando Ai, que medo, mano Ó, chocolate aqui Deixa eu puxar a perna Olha Gostoso Ok Tem cordas aqui A corda é bom A corda é bom Ok, achamos mais uns negócio de subir aqui de escalada Ó Nossa, é alto esse, hein? Subindo Que que é isso? Tô mudando aí, algum bicho? Eu fui apertar com o botão Com o botão do mouse Em vez de apertar o E Quebrou a parede aí, ó Agora não sobe mais Ai, meu filho Vai pro lado Cheguei aqui em cima Morremos Cadê? Cadê? O que que eu posso agora? Eu não tô vendo nada, mano Solta Ai Vagabundo Ai, ai Ó Tem um coração aqui, Cris Tá errado isso, véi Ok, mas lá em cima já é a saída Eu tô vendo Vejo a luz da lua Tá de noite, Cris Ó Eita Vamos chegar lá em cima Ele deve estar longe pra caramba da casa, véi Será? Sim Deve estar do lado aí O personagem tá com fome já Só fica com fome esse personagem seu, véi O cara tá grudado no seu aí Tá engatado Não andou não, véi Que papo estranho Ó Tamo longe pra caramba de casa mesmo Estamos perto de Alagoinha Alagoinha Olha, gente O que é isso aqui? O que? Consegue ver? Três tartarugas É corrida, gente Corrida de tartaruga Elas estavam As três aqui Vai Vai, vai, vai Corre Não, essa A minha é essa aqui da frente, ó Ah, a sua queimou a largada Vai Corre Vou embora Tartaruga ganhou Ganhou nada A sua tartaruga tá passeou Ladona Ladona, tartaruga safada Ai, a tartaruga, véi Prostando corrida Nunca vi isso do jogo Falando desse jogo cada dia surpreende mais, né, Cris? Não é não? Nossa, a gente saiu muito longe do... Do buraco, véi O buraco era a metade É importante que a gente fez duas coisas interessantes Isso é importante Pegamos duas ferramentas que vai ser muito útil Eu acho que falta uma ferramenta Que vai ser importante também Ai, 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 ai A gente não salvou, Cris A gente não vai morrer Vem aí O bicho tá trazendo a ferramenta que você precisa Eu não quero essa ferramenta Corre, Cris Corre, meu Deus